Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo e agora são por volta de 18 e 10 mais ou menos da noite e hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês da minha rotina da noite, bem pouquinho mesmo, só mais aquela rotina de organização da cozinha, aquela hora que eu organizo as coisas na minha casa, bem pouquinho mesmo. Se você gostar do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho pra você sempre receber as notificações, porque como eu sempre falo, né, eu estou sempre postando vídeos novos. Eu espero muito que vocês gostem e bora lá acompanhar o vídeo de hoje? Bom gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, essa loucinha aqui eu lavei durante a preparação do almoço, né, foi alguns pratos de ontem que sobrou, ontem à noite eu não lavei a louça, mas normalmente eu tenho lavado todas as noites a louça. Tem dia, tem noite que eu consigo lavar, secar e guardar, então já fica tudo limpinho, tá? Então essa louça aqui tá limpinha, eu vou daqui a pouco só vou guardar. E aqui tem essa loucinha, ó, que foi do nosso almoço, essa travessinha aqui que eu fiz pão caseiro pra vender hoje, né, e eu vou lavar também. Aqui, ó, tem o restante que sobrou do nosso almoço. Eu vou tirar tudo daqui pra liberar espaço. Hoje eu já passei um paninho aqui por fora mesmo do micro-ondas, vou ver se precisa passar um pano por dentro, que a gente quase não usa, eu uso mais pra aquecer o leite do Gui, né. Aí eu vou tirar o lixinho aqui, ó. Hoje eu já dei uma varrida no chão, mas eu vou ver se precisa dar uma outra varrida. Aí o Gui tá ali, ele tava dormindo. Hoje, enquanto ele tava dormindo, eu tava... Aproveitei pra editar um vídeo, aproveitei pra descansar um pouquinho também. Aí aqui tá organizado, ó, a mesinha também. Aí aqui só tem uma loucinha que eu preciso guardar também, gente, ó. Tá vendo? Bom, e é isso. Então, bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu vou deixar ali escorrendo um pouquinho. Para depois eu secar e guardar. Mas é isso. Vamos lá. E outra coisa, gente. Eu guardo a comida aqui no forno. Para depois eu esquentar, jantar e tal. Mas quando a gente janta, que eu termino todo o meu dia, eu guardo o restante na geladeira. E eu vou deixar ali escorrendo um pouquinho. 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 Um pouquinho para soltar a sujeira do fundo, né? A gordura da fritura, enfim. Aí eu já vou aproveitar e para lavar. E sempre que eu faço essa limpeza assim na cozinha à noite, eu gosto de fazer isso. e pego o que estava guardado, né? E o que a gente tinha utilizado. E eu já lavo tudo. Já deixo tudo limpinho. Já tem alguém ali esperando para tomar banho. Você está enchendo a banheirinha. Né, Gui? Vamos banhar? Vamos banhar? Não? Fala, eu vou tomar banho. Aqui, gente. Eu já separei as coisinhas dele. Olha o perfume, fralda, roupinha. Fala, eu já separei as coisinhas dele. Fala, eu já separei as coisinhas dele. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu já pego tudo, já guardo as coisinhas dele que eu usei. Eu usei o olhinho da Johnson's, usei a Colônia Pomada da Hipogloss. Eu passo, de vez em quando, eu passo o cotonetezinho no ouvido dele com bastante cuidado pra não ferir, né? Pentei o cabelo dele. E eu sempre unjo ele com azeite consagrado da igreja, sempre após o banho. Se eu dou dois banhos, eu unjo ele. Se eu dou um banho só, eu unjo ele. Todos os dias eu faço isso. Eu tenho esse hábito de unjo ele, porque quando eu tava grátis dele, eu unjo a minha barriga todos os dias após o meu banho. Então, hoje em dia, eu acabo unjindo ele. Né, Gui? E assim, gente, basicamente a minha rotina da noite é essa, né? Eu ainda vou terminar as coisas lá na cozinha. Eu não mostrei pra vocês, porque a bateria da câmera descarregou. Então, eu terminei de lavar a louça. Aí, daqui a pouco, eu vou tirar a comida das panelas, né? Vou lavar as panelas, deixar tudo limpinha. E é basicamente isso. Aí, quando eu dou banho nele, assim que eu dou banho nele, eu costumo colocar ele no carrinho. Dou o leitinho dele, né? Já faço ele, tento fazer ele dormir. Mas, às vezes, enquanto ele tá ali no carrinho, eu já vou e compro o banheiro pra tomar meu banho também. Porque aí, quando eu saio, eu já faço ele dormir, já ponho ele no berço e venho descansar também. Eu apago tudo e venho deitar também. Então, basicamente, é isso. Daqui a pouco, eu vou lá na cozinha, eu mostro pra vocês como que vai ficar o resultado final. Só vou dar um jeitinho lá mesmo, né? Bem básico. E é isso. Minha rotina de hoje, do domingo, e a minha rotina da semana tem sido assim também. Eu tenho tentado manter lá na cozinha tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Então, é isso, gente. Daqui a pouco, eu mostro pra vocês como que tá a cozinha. Agora, eu vou guardar as coisas dele aqui. Que eu não gosto de deixar nada espalhado, não gosto de deixar pra ficar guardando depois. Então, já, assim que eu troco ele, a primeira coisa que eu faço já é organizar tudo. Esvazio a banheira, no banheiro. E é isso. Bora lá. Continuar. Nossa rotina da noite. Até... E aí Tchau, tchau. Ó, já coloquei ele aqui, aí eu gosto que ele durma só quando eu termino. E aí Dei um frango, né, pra gente jantar e acabou sujando um pouco mais o fogão, mais do que já tava. Então eu só vou dar uma limpadinha bem básica, né. E as bocas eu tinha lavado essa semana, né, gente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou só dar uma limpada, vou deixar as bocas de molho pra lavar amanhã, porque hoje eu não vou mais usar o fogão, né. Então, só vou limpar aqui mesmo, deixar tudo limpinho. Essa tem sido basicamente, gente, a minha rotina da noite, assim, sabe. Eu tenho procurado deixar tudo limpinho. Aqui essa polio, tá, que eu uso junto com detergente de coco. Eu gosto muito, deixa bastante brilho. Às vezes eu jogo um pouquinho de vinagre também. E é bom pra finalizar o vinagre depois, depois que termina tudo. É muito bom na limpeza. E, assim, não é toda noite que eu faço essa limpeza, assim, no fogão, tá, gente. Tem dia que eu só passo um paninho úmido mesmo, um outro seco, porque nem todos os dias tá assim, né, sujo desse jeito. Hoje sujou mais porque eu fritei o franguinho aqui, o filé. A gente jantou. Eu nem mostrei pra vocês porque a câmera, a bateria descarregou, mas... Aí eu também fui adiantar o vídeo que eu coloquei no canal hoje pra vocês, né. Então, por isso que eu acabei nem gravando tudo. Mas a gente jantou, eu achei melhor jantar cedo porque... É como eu falei, né, sempre que eu termino tudo aqui, eu gosto de dar o banho no Gui. Eu comecei, era 18 horas. E quando dá 8 horas, eu gosto de dar banho nele. Hoje eu dei banho nele 8 e meia. 8 e meia, ó, eu dei banho nele. E aí eu já... E aí eu já vim pra cá pra poder terminar a cozinha aqui e ficar livre, né. Porque aí amanhã vai pra tudo limpinho. E aquela louça ali, eu não vou secar ela hoje. Vou deixar ela ali mesmo, né. Às vezes eu seco. Essa semana eu sequei e deixei tudo limpinho. Mas hoje eu vou deixar ali mesmo porque... Eu não gosto muito de secar a louça, gente, com... Assim que eu tiro, que eu lavo. Porque umedece muito o pano, sabe. Aí fica encharcado, aí não seca direito a louça. Então eu prefiro... É... É... Deixar secar mais naturalmente assim. Depois eu só passo um paninho, escorro a água que ainda fica um pouco no... Na louça, né. Graças a Deus, gente, eu tô conseguindo esses dias manter tudo limpinho, organizado aqui à noite. E... Teve uns dias aí que eu não tava conseguindo. Eu ficava bem frustrada porque eu ia dormir, a louça toda suja na pia. Aí acordava no outro dia tudo sujo, tudo bagunçado, sabe. É muito ruim. Então, graças a Deus, o Guilherme tá maiorzinho agora. Às vezes ele resmunga um pouco ali no carrinho, mas... Eu... Eu gosto de deixar minhas coisas tudo limpinhas, sabe, organizadas ao máximo que eu conseguir, né. Porque nem sempre a gente consegue, nem sempre é tudo perfeito do jeito que a gente gostaria, né. Mas eu tento o máximo deixar as coisas organizadas. E... Pra... Pra... Pra ficar bem, né. Porque quando a gente não tá... Quando a nossa casa não tá arrumada, tá tudo desorganizado, a gente não se sente bem, né. Parece que tá faltando alguma coisa. Claro que a gente também não pode fazer disso um... Um problemão, né, gente. Mas é muito bom ter a nossa casa limpinha, tudo organizado. É... Eu não vou limpar o chão agora, gente, porque... Hoje é domingo, né. Então, amanhã é segunda-feira. Bem provado que amanhã... Eu vou lavar o chão da cozinha. Então, eu não vou limpar agora à noite. Hoje cedo, eu acho que eu varri aqui. Eu acho, né. Porque eu nem lembro. Mas, normalmente, eu varro durante o dia. Aí... A sala nem tá tão bagunçada, porque hoje o Guilherme quase não brincou. Hoje eu não deixei todos os brinquedos lá na sala. Então, só tem um... Um negocinho jogado no chão. Então, não tem muita coisa, não. Tá bom? Então, nem... Nem tem muito o que arrumar na sala. Mas, normalmente, eu... Passo por todos os condos, todos os dias e vou arrumando. É... Dia de segunda à noite eu tiro o lixo. Dia de quinta... Dia de quartos também eu tiro o lixo. Que passa de cheiro aqui terça e quinta-feira de manhã. Então, eu já tiro o lixo à noite. Aí, o Wesley já desce o lixo à noite pra mim. E de manhã eu não preciso ficar me preocupando, né. Pronto. Aqui agora eu vou passar só um paninho sequinho. Eu sempre gosto de passar um pouquinho de vinagre assim, gente, ó. Pra finalizar a limpeza, porque dá um brilho incrível. Aí agora eu faço só um paninho mais sequinho aí. Aí eu faço assim e também não fica com aquelas manchas chatas, né, que normalmente fica no fogão. Aí fica limpinho. Aí eu vou lavar as grades também. Prontinho. Aí agora eu vou... Eu vou colocar as bocas de molho e amanhã eu lavo. Antes de preparar o café da manhã. Aí agora eu vou só terminar a loucinha aqui, gente. E é isso. Essa é a minha rotininha da noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá tudo, ó. O micro-ondas eu tinha passado um paninho mais cedo aqui em cima e dentro não tá sujo, aí não precisou limpar. Aí o Wesley veio em casa e ele tava trabalhando. Acabou de tomar um café, eu já lavei tudo aqui, ó, as boquinhas lá do fogão eu vou deixar ali pra lavar amanhã cedo, não vou lavar hoje. Aí a pia já tá limpinha, aí a pia já tá limpinha, aí eu lavei também aqui as grades, né, do fogão, tá vendo? E o fogão tá limpinho, aí eu vou deixar assim, aí amanhã cedo antes de preparar o café eu lavo as bocas. Tirei e troquei o lixo, né, daqui da cozinha, eu só não vou limpar o chão, o chão tá um pouquinho sujo, acho que não vai dar pra ver, mas tá um pouquinho sujo. Só não vou limpar o chão porque amanhã é dia de lavar, então não vou me preocupar com isso agora. Aí tem um bebezinho ali que eu já vou pôr pra dormir e vou tomar meu banho. Aí aqui tá tudo limpinho, ó. O balcão eu limpei essa semana em cima e troquei os paninhos, coloquei esses paninhos verdes. E aqui tem a loucinha, ó, que eu lavei, já lavei também todas as panelas que estavam com comidas. Coloquei o restante da comida já na geladeira porque o Wesley tomou café. E é isso, tudo limpinho e organizado. A sala também tá tudo limpinho, tá organizado, não tem nada bagunçado. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, né, da minha rotina aqui da noite. Normalmente à noite, por volta de seis horas, seis e meia, eu já venho pra cozinha. Primeiro lugar que eu venho, já venho organizando tudo. Como eu falei no início do vídeo, ultimamente eu tenho feito o almoço, deixado pra janta. Então à noite eu não tô fazendo janta mais. Então isso tem facilitado bastante, né, na minha rotina. Então eu venho pra cá, já venho organizar tudo, lavar louça, colocar as coisas que estão fora do lugar pela casa também. À noite esse horário, seis horas, seis e meia, eu já começo a tirar tudo que tá jogado na sala, tudo que tá jogado no quarto. Já organizo tudo, porque oito horas eu dou banho no Gui, né. Hoje eu dei banho nele em oito e meia, mas normalmente o horário é oito horas da noite, porque aí em seguida eu dou banho nele, já dou o leitinho dele. Põe ele pra dormir, vou tomar meu banho e em seguida eu já apago tudo e vou descansar também. Espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina, tá bom? A sala, como eu falei, tá tudo organizado. Não tinha muita coisa jogada lá pela sala. Nem mostrei porque não tinha muita coisa mesmo. E é isso, se você gostar, deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho pra você sempre receber as notificações, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau e a gente se vê nos próximos vídeos.